Que calor que é, velho, cê é lu. Na manhã de 8 de setembro de 1380, em Kulipovo, o exército rus liderado por Moscou derrotou os mongóis pela primeira vez. Uma das principais batalhas da era medieval foi um evento transformador na ascensão de Moscou como futura capital da Rússia. Acho que morreu muita gente. Cavalo super de boa passeando dentro de batalha. Os principados rivais se uniram a Moscou para lutar contra um inimigo comum. Agora, muitos principados russ começaram a se ver como um só. Futuros líderes de Moscou usariam a lembrança dessa batalha para reivindicar sua posição política na Rússia. De Estado a Império O grão príncipe de Moscou, Dmitry Ivanovitch, liderou os principados russos na vitória sobre os mongóis, reforçando seu domínio. Mas para a liderança dos mongóis, a derrota na batalha de Kulipovo foi um desastre. O governante da Horta Dourada foi deposto por um descendente de Genzis Khan. Seu nome era Tuktamish. E Tuktamish não deixaria os traiçoeiros russos liberados por Moscou se safarem com um tal rebelião. Dois anos após sua derrota em Kulipovo, a Horda Dourada de Tuktamish partiu para atacar Moscou. A Cidade não sentia a folha dos mongóis há mais de um século. Isso estava prestes a mudar. Defesa contra a Horta. Cara, é muito ajudando a Warcraft. Só que Warcraft é bom. Dmitry irritara a Horta Dourada. Acendendo por vingança... Cara, não sei falar o nome desse cara, nem fudendo. Tuktamish Khan desceu sobre a capital. Moscou pagaria por sua rebeldia. Para proteger os portões de Moscou, o príncipe Dmitry e seus aliados russos adentraram o coração fortificado da cidade. O resto que se foram... Esse seria o maior teste das poderosas muralhas de pedra de Moscou. Mas a capital conseguiria resistir à furiosa legião da Horda Dourada? Uma excelente pergunta, viu, moço? Os mongóis já haviam enfrentado muitos ataques mongóis em sua cidade. E sabiam que a Horda chegaria em grande número. A corrida para fortalecer Moscou começou. Fudeu de vez, amiguinhos! No início de seu reinado, Dmitry comprara terras no entorno de Moscou. Verdade. Esses assentamentos de vassalos sustentavam Dmitry com impostos pagos em ouro. E também poderiam fornecer reforços. Se Dmitry solicitasse reforços, ele perderia a receita daquele assentamento. Puts! Putz, mas o cara tem mosqueteiro, velho. Nossa, eu adorei os mosqueteiros agora, velho. E sem isso eu não consigo pegar ouro nenhum, velho. Nossa, F total, velho. Só se eu fizesse isso aqui numa floresta, aí eu ganho um dinheiro interessante. Mas como que eu vou manter esse negócio sem ser destruído? É, é difícil, cara. Bem difícil. Acho que eu vou fazer o mosteiro, então. É o jeito. Essas torres de madeira vão durar 2 segundos no bagulho. Ah, mas o cara dos castelos, eu posso fazer as torres do castelo aqui. Ah, a Rússia não tem essas torres no multiplayer, né? Acho que é porque a gente já está em 1.300 e pouco e o jogo não vai ter isso no multiplayer, né? Nas eras. O canhão é o final da idade médica, acho que é 1.200 ou alguma coisa. Se eu não estou enganado. Eu já passarei um pouquinho mesmo. Enquanto o Dimitri preparava as defesas da cidade com urgência, aldeões de cidades vizinhas invadiram Moscou. É a pior que a gente está com urgência, estou super de boa aqui. Um refúgio do exército mongol que se aproximava rapidamente. Assim, eu não estou esperando nenhum de segurar essa paliçada aqui, o tamanho do ataque vai vir. Então eu já vou botar essa galera aqui também. Essa paliçada aqui vai cair em tudo, velho. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Todos os refugiados dos assentamentos nos arredores de Moscou haviam chegado à cidade. Eles aguardariam o ataque mongol atrás das muralhas de pedra de Moscou. Acabou a pedra bem no momento que eu vi isso de era aqui. Tem que pegar o máximo que eu consegui. Os aldeões aqui agora vão ser para construir defesa. Então se eles vão atacar provavelmente de todos os lados, eu acho que aqui vai ser o primeiro. Vou fazer a torre aqui primeiro. A gente dá para sniper uns caras que vieram dessas pontes aqui depois. 30 segundos pro ataque, amiguinhos. Atenção, toma conta. Cara, eu vou pegar o cara aqui dos mosqueteiros. Vai ser útil pra caralho isso aqui, velho. Vai ser muito útil isso aqui, velho. Perco uma renda aí, mas está tudo certo. Senhor, essa fazenda está fora de lugar. Ouvindo uma batida estrondosa dos tambores mongóis ao longe, Dmitry comandou seus homens para que se mantivessem firmes. Se as muralhas de pedra fossem quebradas, a cidade cairia. Ele está fazendo uma torre de homenagem por aqui também. Acho que eu já tenho. Fazer uma lá fora seria boa, mas ela vai morrer muito rápido. Acho que tipo aqui no meio termo... O primeiro ataque até que foi bem tranquilo, velho. É, tem que fazer a torre de homenagem, velho. Senão eles estamos condenados. Acho que eu vou fazer ela aqui, velho. Não, acho que aqui vai cobrir um terreno maior primeiro. Vou fazer aqui. Colocar para elas atirem esse pringale. Que é caro pra caralho. All the Humanity! Corro, corro por suas vidas! E agora somente as antigas muralhas de pedra separavam Dmitry da derrota. Meu amigo, pegar madeira vai ser... Uma luta. Foda-se, paliza essa merda aqui, velho. Sem arrependimentos. Esses caras já chegaram aqui, velho. Meu Deus do céu. Me deixe em paz. Somos apenas aldeões. Você quer cidade. Que cidade. Tá, dá pra fazer mais torre aqui agora. Proteger esse portão daqui. Uma aqui. Vou ter que fazer outro acernal aqui dentro, porque o meu lá que tá lá fora já virou história. Estou zerando essa pedra aqui mais rápido que eu consigo, velho. Ah, tá bem quente aqui também, velho. Olha lá, zerando a pedra. Cara, acho que eu vou tentar fazer um negócio pra pegar madeira aqui embaixo, velho. Espringar ali. Espringar ali. O falso arqueiro. Minha cavalaria. Não tem. Vou precisar pegar pedra. Mas a única pedra que tem que ter é o do mapa lá agora. Estou comprando. Vai ser minha vida agora. Toma bala, lixo. Toma bala, lixo. Ó. O prazer. Acho que eu não vi um exército daqui, velho. Vocês não sabem o que fazer pra reagir a murara aqui, parecque. É verdade. RADOESTE VELIA ESTE! Pra pegar alimento, pode ser que eles venham daqui também, mas eu estou sem pedra E eu preciso fazer mais casa Eles queimaram muita casa lá fora Estou fazendo a RAD aqui e aqui é pra ficar preocupado Aqui é pra ficar preocupado com toda razão O pedido de apoio de Dimitri foi atendido pela cidade vassala, que enviou todas as trotas que pudiam RADOESTE VAMOS! RADOESTE VAMOS! RADOESTE VAMOS! Quero que tem esses laredes aqui Vamos dar uma laredes pra outro lado RAPE 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 RADOESTE VAMOS! RADOESTE VAMOS! RADOESTE VAMOS! RADOESTE VAMOS! RADOESTE VAMOS! RADOESTE VAMOS! E aí cara Dmitry, dá um re-op aqui, deixa eu ver se dá onde esse cara tá indo Tô precisado de flecha sem diária velho, aqui ó, faz 150 de ouro Isso aqui a gente talvez tenha alguma chance de matar ali de mais fácil O arete morreu? Tá pegando o arete aqui hein Vou separar vocês aqui um pouco Outro grupo de arqueiro, aqui tá cheio de gente né velho, mais o tamanho de gente dos lados aqui ó E aí vocês ficam aqui Eu podia destruir a ponte também né Agora a gente dá pra destruir essa daqui Inclusive, eita porra, tá caindo a ponte Ok, eu vou destruir a ponte sem querer E aí Repara aqui, que ela já vai cair Que chove faz frio e quando parece que a temperatura sobra pra 40 É louco Tem um ATX na Black Friday, o cara mais barato que acabou, não precisa ser barato Sei lá velho, acho que no momento eu estou apenas correndo, a gente fica pra coelho Pra não ficar triste Tá, se a gente destruir aquela ponte ali Os ataques agora vem desse portão aqui Se a gente quiser realmente que eles passem aqui Podia fechar aqui, mas vai ficar feio então Dispense Mas vou vender muita madeira aqui agora E não me arrependo Vende madeira Deixa o Aldeão em paz Sai daí Aldeão Comprar pedra Fazer uma torre de homenagem Tá aqui No esquema Vem tá a vida das coisas aí, dá pra reparar essa torre aqui Gente, pode parar de estar com a apareçada ali, não tem ninguém aí Que justo, comprando a Magazine Luiza pra ganhar comissão Vai ajudar nós aí Vem lá Mano, os caras não estão vindo aqui Estão achando realmente que possam construir coisa aqui Esqueceram as unidades que estavam aqui Eu vou ficar aqui e pegar madeira aqui, foda-se Vai lá fora pegar os oritas O que é isso? É a minha Suaicentiaira, não pesquisou ainda What? Tá saindo minha Suaicentiaira aqui não AdSense Uma nova ameaça chegou aos portões de Moscou. Os bongões traziam suas mais poderosas armas de cerco. Aí eu fico triste. Aí é o momento em que eu fico triste. Precisa apelar também, eu acho. Acho que eu estou tendo it. Eu preciso de um aldeão corajoso para reparar. Essa torre aqui, essa torre aqui. Essa torre aqui. Vou fazer casa para fazer cavalaria. Sem cavalaria eu não consigo pegar nenhum desses... Normalmente eu entro a boca. Está indo a manganela. A manganela derrete. Com o ribombo dos tambores de guerra 1-2 se aproximando, Cusco sabia que a morda não cederia. Aí é covardia o que está sendo feito aqui, velho. Vem... O que é que o povo está fazendo? Eu sou o povo que o povo está fazendo. Vem goto na casa. Você está fazendo as pessoas que estão fazendo? Certo. É uma vez que você está fazendo a minha vida. A gente está fazendo o que está fazendo. O que você está fazendo? E aí, eu vou fazer a minha vida. E aí, eu vou fazer o que está fazendo! Então, o que é que tem que fazer? Mas, o que é que você faz? De que eu vou fazer? Capira, a carta fluta, a carta fluta! O que é que deu lixo? Mata-se cara aí, vai, senão você não precisa sair. Sai daí, sai daí, sai daí! Por que vocês estão aqui embaixo, meu deus? Os arqueios comando errado todos novos. Meu deus, tu é lá fora, meu deus. Eu não tenho quem se mata. Tá fudeu, meu deus. Eu não tenho quem se mata. Eu não tenho quem se mata. Eu acho que vou ter colocado o Spengardei aqui é muito valioso. Acho que vou ter colocado o Spengardei aqui é muito valioso. Destrua esta merda, caralho! Tch! 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 Abre a peça do chão! Precisa o chão, há tempo! Abre a peça do chão! Próximo! Agora! Vamos! Vem pra cá, repara, 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 meu Deus, já tá vindo outro ataque, cara. Meu Deus do céu, vou ter que ir lá fora. Faz um monte de cavalaria aí, tinha que ficar ruxando pra gente pegar eles. Meu aldeão foi lá fora da porrada mesmo. Completamente louco. Estou pegando fogo aqui, meu Deus do céu. Acho que era um bagulho de madeira lá fora, velho. Vem outro gabuco. Cara, ainda bem que esses aqui bugaram, porque eu acho que era pra tentar fazer ataque pra esse lado também. Tá, tem que ir lá fora pegar, porque acabou que tá na direita ali. Estou pegando fogo aqui. Não tem que ir lá fora do céu. Você aceitou aqui? Você vem aqui? Vem aqui. Você vai voando no lugar, não vai vir pro posicionar. Fui para o lado cadernoleistou. Você tem quatro instanteaczy. Parou com a gracinha aí, tá acabando tudo Eu já dei uma para reparar, mas tem um outro aqui Puta que pariu velho Segura aldeão Ai caralho Foi, 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 foi Tranquilo cara, tá tranquilo Não vai subir ninguém Separo seguem a milhão velho Falou, alguém tem esse aqui velho Missãozinha punk velho Mas era para estar mais, é o que eu falei, essa galera que está amugada Eu tenho certeza, deve ter pelo menos aqui uma assim galera Eu vou levar um dela perto, sempre curioso Eu devia fazer isso? Não Mas eu vou levar lá Observem Acordaram 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 Não Eles estão realmente com problemas ali velho Deixa eu mudar eles Tem que parar e se ela não adiantou de nada mesmo Acho que eles conseguem sair agora Esse cara está sofrendo ali velho Ganharia de sendo feito aqui Não, eles ainda estão com problemas velho A gente vai, pronto Ajudei vocês Se vida Porque eu acho que só falta aquele exército ali para acabar velho Olha lá, chegaram Ele puliu uma porrada então Na verdade ele puliu uma porrada então Retreat! Retreat! Pegaram bastante madeira aí, parabéns Talvez não o suficiente porque eu preciso reparar Mas... Ajudou bastante já Ajudou bastante já Ajudou bastante já Não consegue passar né Moisés E tem alguém perdido Que eu acho que é esse cara aqui E tem alguém perdido Que eu acho que é esse cara aqui A facção do EJ Que usou a doença no forte para cacete Bate na batalha é fácil Mas aí é foda Tá burada Quatro, cinco, seis, sete, sete, oito Os moscovitas protegeram bravamente sua capital de uma assustadora carnificina mongó. Realmente. Bagulho. Eita. Juntos saúl. Forças mongóis avassaladoras. Por tempo suficiente para que os cidadãos de Moscou escapassem. Tá tranquilo, tô na merda agora. Tá tudo tranquilo. Tô numa merda inacreditável. Isso é bem. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? É bom, que eu tenho sabido. Foi muito bom. O que eu estou fazendo? É para luta. Você imagina o senhor que tem 1000 de força de arma, 7000 de vida, mas tem 15 de velocidade e 10 de armadura. Beleza, imagina aí. Até agora. Ah, você não vai se juntar lá não? E você não vai chegar perto também não. Só jogando pra saber se vai ser forte ou fraco. Vou ter cidadãos em fuga. Cara, estou tentando o jogo. Estou realmente na tentativa aqui, velho. Meu amigo. Ei, velho. Pra que tudo é isso? Arqueiros, para o outro lado da muralha. Rotarias, a muralha. Ah, que isso? Ah, ou jogou. Que isso? Tem que fazer uma defesa épica aqui, velho. Ah, que triste. Nossa, que triste. Que absurdo, eu ia defender, mano. Ah, absurdo. Eu ia defender bonito, velho. As cara nem ia passar, velho. O príncipe Dimitri não teve escolha, a não ser fugir, abandonando o seu lar. A inteligência dos dois teria que esperar. Fui solado pela cutscene, velho. A gente tem que fazer, né, velho. Fui derrotado pelo roteiro, velho. Ele ia fugir. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Pô, desculpa, mas infelizmente o roteiro venceu essa, mano. Só um segundo. Aqui temos agora a face da batalha. Missão cumprida, perder, exatamente. Dentre os exércitos de Moscou e da Horda Dourada, encontravam-se criaturas de aparência estranha. Rostos grotescos e sinistros que provocavam medo no adversário. É a bigoda. A bigoda põe medo. Há uma história muito longa de fazer esclavos com visões de mask, com características humanas, no Oriente Antônio. A Moscou foi muito influenciada por essa tradição de metal, usando a arte de embossar, para armar essas formas extraordinárias esculpturas dentro do estelo. A produção dessas máscaras exigia artesãos habilidosos. Na Polônia atual, Adramasiar é um mestre do ofício. Top 10 trabalhos. O processo começa com uma chapa fina e plana de ferro forjado. O martelo estica e dá a forma de cupular a placa. O início de uma face. Pressionando o metal para fora, ele fica fino e mais fácil de ser moldado. E tem um ponto central e um pontinho do nariz. A máscara é daora. O que é isso? A única opia que ele usa. Todo o resto é feito apenas a única. Na Europa do Oeste, durante a década do Médio, o design de helmet era tudo sobre a função. Que forma vão formar surfaces que fazem as armas secarem e se desculpem do face? Na Moscou, por exemplo, a abordagem era bem diferente. Eles sacrificaram muito a proteção por causa do impacto extraordinário visual. A flexibilidade do metal tem um limite. Por isso, fazem uma abertura para modelar o nariz. Livre das junções da placa rígida, o nariz assume sua forma característica. De certa forma, o armoço é sempre uma máscara. Força o mundo a nos ver como queremos ser visto. Forte, poderoso, indomitable. Os moscobites são um exemplo extraordinário da projeção da identidade. Em alguns casos, eles foram construídos como portraits na imagem do wearer. A cada golpe, é possível reconhecer cada vez mais o traço dos humanos. A fornalha confere a máscara à fúria de um guerrino. Quando terminado, o visor é dado uma alta polícia e se conecta à sua fúria com esta linha rotatória. Que permite que o visor seja levantado e estourado quando não em uso. Mas sempre pode ser aumentado, rapidamente as pessoas que os danos são atentos. Eu na guerra ia ficar meia hora... Caralho, essa porra não solta, velho. Caralho, essa porra tá presa aqui, velho. Caralho, essa porra tá presa aqui, velho. Claramente, você pode ser o seu. Poderia ser o seu. Ok, vamos lá. Uma massa com ponto fundável e sofácil, provavelmente. Massa é para a armadura mesmo. O filho e o neto de Dmitri Donskoy mantiveram o trono rus. Em meio às rivalidades antigas e alianças frágeis, Ivan III, bisneto de Dmitri, empenhou-se em consolidar o controle de Moscou sobre todos os rus. Porém, uma república independente não se submeteria a Moscou, o rico centro comercial de Novgorod. Novgorod. Ivan III almejava bonificar todos os territórios russo no controle de Moscou, mas a república independente de Novgorod não se cagaria sem lutar. No inverno cruel de 1478, Ivan III chegou à porta da rica república de Novgorod. Você sabe que o Brasil era bom, todo mundo correndo pelado. A última província russo independente. A gente estava só curtindo a brisa, literalmente, nas partes baixas. Com seu exército de forças russo aliadas, Ivan não pararia até que Novgorod pertencesse à Moscou. Primeiro, ele teve que tomar as cidades periféricas de Kuklino e Soltsi, que eram guardadas por combatentes da resistência. Alan III stripped-se da Venta da casa por aqui na hora. Cuclino O sacerdote vem depois, qual que é a sua habilidade? Se a gente vai com seus aliados, é um negócio da morte Então o Odeão vem brigar, mano Nossa, o Odeão Merit Esse é um batedor Foi fácil Esse cara desistiu fácil Ivan aniquilou a resistência em Cuclino E agora podia usar a Aldeia para reforçar seu exército É um ponto sagrado aqui Pra gente pegar pra ficar ganhando o ouro Já que eu não to vendo nenhuma mina Eu tenho um ponto de madeira aqui já Só que eu vou fazer essa torre aqui pra ele dar mais madeira E depois disso você pode pegar madeira Fora isso não to vendo recurso de pedra Aquela cabana de caça era pra ser minha Se eu não tivesse demolido ela Não tinha como saber, então eu destruí mesmo Tem fazenda aqui por enquanto, tá de boa Aqui tá faltando alguém, não? Aqui tá certo, uma pra cada Tem servo na base inteira Tem parada de arco e flecha? Tem aqui As técnicas eram até aqui bem avançadas Com certeza Mais um batedor aqui Quero dar uma olhada como é que tá lá E como é que tá aqui em volta também Que eu não faço ideia E aí eu vou pegar esse negócio aqui também pra pegar a carcaça Se bem que vai ser mais confesa aqui Provavelmente vou botar uma paliçada desse lado aqui Só pra ver um ataque da ponte E aí pra não acessível Então Se conseguir você vai amiguinha Agora eu vou pra cá E aí 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 Agora eu vou pra cá 141 minutos Só tem hora aqui em cima Mano, os lobos, velho Eles são incríveis Eles tão protegendo ouro, velho Que lobo que protege ouro Eu nunca vi isso Com esse cagão que protege ouro Com esse troll que protege ouro Agora lobo que protege ouro É a primeira vez que eu vi em minha vida Tô Dentro Vou colocar o sagrado aqui em cima pra gente pegar Tem interesse Tem uma mina aqui, ah aqui eu posso pegar a mina de ouro em Sai daí cavalaria Foi pra você, pequeno errado, agora já foi Parece esse fodeiro, parceiro Pode ter mais que pegar o local sagrado aí Vamos ver minhas aldeonas É muito aldeonas Eu acredito em Mas é muito aldeonas Quebra, tipo, o senhor Quebra, quebra Quebra, perca Quebra, quebra Quebra, quebra Bota o mundo aqui para aquela cura As forças de Ivan capturaram a segunda cidade e estabeleceram um plano para assegurar Novgorod para Moscou Para tomar a rica capital, o exército de Ivan teria que derrotar a milícia do povo de Novgorod Novgorod Os civis haviam pegado em armas para defender suas terras contra a invasão moscovita Mas não eram treinados e estavam mal equipados para uma batalha campal Se Ivan conseguisse sustentar seu exército profissional, a milícia do povo de Novgorod não seria uma grande ameaça Quantos arqueiros eu tenho nesse exército aqui? Mais besteira 24 de cada Eu prefiro besteira, sinceramente, mas besteira é caro de fazer Mas eu vou focar mais em jinetes também Que ouro ainda estou pegando E lanceiros Enquanto preparava seu exército para a futura batalha, Ivan foi atingido por um ataque da base da milícia do povo ao Nordeste Está de sacanagem e sacanagem Eu não tinha que fazer um portão de madeira aqui Não, filho, não é que você precisa dar a volta para entrar esse portão, velho Só brincando comigo e o pessoal, Jesus Já está passando E o pessoal está chegando A gente se preparando e a gente se preparando A gente se preparando E não tem que fazer Eu já caiu um portão Eu já caiu um portão Caralho, espere de qualquer jeito Estão morrendo, ele está atacando o portão Agora uma galerinha pegando pedra aqui para fazer as defesas Ele faz o portão aí O portão está pegando os reforços da superfície A gente pode mandar treinar aqui também Pura o povo aí Tem mais uns dois monge Um monge, já que eu consegui pagar O portão está pegando os reforços da superfície Você está no bátina É Certo Lá 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 Ele está no local faz apenas 22 graus Olha, cara, está difícil de hoje em dia Ele queria se desanimar mas Hoje em dia é meio difícil de se achar Lá 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 Isso é inflação na torre de homenagem, era 800 na missão passada, o cara está vivo Ah, está foda, cara, a gente tenta jogar o joguinho para relaxar a esquerda na realidade e vem a inflação de cilindrados dentro do jogo, sem condições desse jeito E aí? 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 Umas mangranelas dessas aqui eu to de boa pra atacar eles, vou até fazer um desses aqui porque é melhor pra fazer com duas paradinhas né Tem que estar juntos e legais, eu acho A história é sangrenta, porque eles vão nos caras na potência que são hoje em dia Conseguiu sobreviver a toda essa desgraça, nem ideia, é um feito não mesmo O que eles ensinam na escola de Rússia é basicamente revolução russa né Até onde me lembre, mas aqui eu to vendo mais coisas deles, pô, eu to mais impressionado ainda Revolt com poder, exatamente Eu acho que o outro fica se matando, velho Mas vamos atacar essa base logo, senão a gente ta f*** Esse processo catapultou é melhor A daninha área delas vai ajudar bastante a gente Eles tem muita quantidade lá, velho Que coisa com a pessoa que sabe digitar e mandar áudio aí Eu acho que é uma pessoa que sabe digitar e manda áudio aí Olha só, olha só... Olha aí sangue, tudo bem? E aí? Estou com uma bela casta, como que os ovos do Iron Man 3 se reproduzem e eles saltam do gordo igual eu zero a zero. Que? As jazidas de ouro naturais de Novgorod tinham sido esgotadas, mas as forças de Ivan poderiam... Está com uma dúvida como os ovos se reproduzem? Sei lá. De fato, eu preciso caçar o jogo. Um dos erros. De fato, eu quero caçar o jogo dos dirigenças de Ivan não segurou. Faz com um esgotar, meu corpo. Estude na cidade, uma boa história. Parecia que ele voltou. Estude no chão. Estude no chão. É o impacto de Deus teléria. Estude no chão. Não deixe do chão. Todo mundo está pronto. Estude no chão. Se alguém perto da sua espécie. Quem não está, pessoal? Nós precisamos fazer isso aí Como quem não precisa fazer isso aí? Vou fazer isso aí Tá bom Eu Beratinha, o bruxo... Está acupado... Comidão e suponha! Comidão e assemável! Comidão e ameaçoe! Arraba o gol... Comidão e ameaçoe! Comidão e ameaçoe! Comidão e ameaçoe... Comidão e ameaçoe! É, mas é... A gente se prepara Essa ta poda é feita para limpar esse tipo de situação Tem muita gente, mano! Tá doido, parceiro! Pode quebrar outro portão ali. Não vou falar que é todo o Brasil reunido, porque eu tô jogando com a Rússia. Não faria muito sentido. Mas é muita gente. Não, não. Gostei Eu espero destruir aquela torre de melhora e depois vocês voltam e tal. A situação tá muito agradável ali, é difícil. Agora pode ir. Olha que treta da porra, mano. Do nada veio um bunge cavaleiro aqui, matou todos os carros que estavam lá em cima e ficou correndo. Não! Eu já estou com a Gui. Vem aqui, mas eu o outro, não vou ser preocupado. Caralho! Ele ia para o peito a minha frente. Sim de tudo. Preciso de mais unidades Pai é difícil, muito difícil, fica só pegando madeira enquanto isso Pode avançar ele, tem um monte de coisa que eu destruí aqui Aparentemente não tem mais sacerdotes Vamos ver tudo isso gente, meu deus Nossa senhora Tá louco amigo Tá realmente difícil Eu pisco nas cinquenta cavaleiros Tem essas porra aqui Adoro ele poder reaproveitar essas defesas depois Você precisa de mais gaso e SP Apesar de um comércio, só isso que eu precisava Piscis é de minha senhora zariz Tem uma ação Piscis é de minha senhora zariz Vem toda a torcida de novo Vem toda a torcida de novo Tava um mural que parece que eu que fiz o design dessa base Que pariu Não, não é possível Não é possível que vocês aguentem tudo de gente Não é possível Pegadinha que é uma boa essa aqui Já tem umas câmeras escondidas aqui Tá louco Tem um mercado em algum lugar aqui e eu precisava trocar recursos Eu não tenho Eu não preciso fazer também Puta que beleza Que dia bom Não Não É Embora em menor número O exército moscovita superou a vasta milícia do povo Agora o exército de Ivan marcharia ao centro de poder da República Né Se essa é a milícia, imagina o exército Eu vou aproveitar essas defendas deles aqui Fazer uma Uma torrezona ali no meio Foda-se 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 Eu não tenho um segundo de paz nesse caralho Eu tenho duas infantarias, incrível Tá, a infantaria dá pra fazer porque é madeira e alimenta Então mande pra lá, faz a melhoria Mas manda, manda Vou clicar até acabar de medo Deixa eu clicar mais que isso, não foda-se Agora eu vou clicar aqui em baixo E toma clique Arqueiro? Vai arqueiro mais baratinho Sem arrependimentos Agora eu consigo usar o desse lado aqui também Pra evitar então Arqueiros, vai Quantos arqueiros? Sim Deixa eu dar mais cinco fazendas aqui Vou pegar seis só pra ficar certinho Não, pra que eu salva o jogo você sabe que vai dar bosta Não, quando salva o jogo você sabe que vai dar bosta Não, quando salva o jogo você sabe que vai dar bosta Não, mas depois você repara pra mim o Ariet aqui e essa galera aqui Não, não, não Não, não Entrando corpo a corpo de cavaleiros Eu só tenho quatro cavaleiros, é muito caro eles Você vê que eu acho que conta pro normalzinho também A guarda é nova entrega de carcaças aí amigos Só tem um reserva aqui né Aqui tem bastante até Aqui tem bastante até Aqui tem bastante até Tempo de construção de transportes Você adiciona até de armadura contra fogo a todos esses transportes Interessante Tá Tá O centro urbano não vai ajudar muita coisa Mas o que eu vou fazer é construir aqui umas paradas de equipamento mais perto Porque quando ela começar a atacar a Novigrad ali Novigrad é The Witcher Novigrod vai dar bosta Há sonho, há indicação Agora está sendo um exército decente, de arsenal eu não tenho né, eu já fiz a pergunta, mas eu localizei ele Agora o arsenal custe ouro, mas fazer só ataque estava bom ali Vou trazer para mim aqui essa carcaça Estou fazendo um espringado, não foda-se, não precisa de muita gente cara, se a milícia já tinha tudo aquilo que me atacou ali Correu muito com medo do que tem no exército Então eu vou encher E aí 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 O cavalo está devagar E aí Deveria ser a mais rápida Arsenal, vamos fazer uma armadura aqui também Já que sobrou um olhinho aí E universidade, a química aqui 600 de ouro Esse aqui seria bom, é pólvora conservada Cadê os anões feridos da mitologia eslava? Mas não é mitologia não, esquece todo Cadê os anões feridos da mitologia? Porque se fosse mitologia seria Age of Mythology Não juros de heróis e monstros, exércitos poderosos, facenhas épicas Mas como não é Age of Mythology, exércitos poderosos, facenhas épicas Eu não tenho Mas se fosse seria E... Feliz anões Hoje não, Kalfranj O top depende da agenda dos dois Hoje não deu Não tem medo Que alguém tem um minuto Algum ano de mitologia E na verdade Em certa parte sim Mas um jogo que é totalmente histórico Vai se deslocar, né? Ah cara, aqui eu já filmei todo hoje, eu já fiz a campanha inteira né, acho que deu, sei lá, 30 vídeos StarCast também eu joguei pra caralho Só se for uma ava customizada, aí eu animo Bom dia aí Pra nos Instagram se alinharem Cara, teve um espringalho que eu fiz que eu não sei se eu já trouxe aqui acima, doce, doce Vai caçar esse aqui senão eu não vou conseguir fazer o menos Trabuco Talvez tenha que sacrificar até um cavalo pra conseguir fazer esse Trabuco Não vai na frente de suas espadas Quando, que Quando aí O que A Um de vocês vai ter que ir, adeus, só a gente doido de vocês vai ter que ir, adeus, tá lá, exército full para atacar, você já ouviu o rap do Ben 10, com certeza, óbvio que eu ouvi o rap do Ben 10, como eu não poderia ter escutado o rap do Ben 10, do dia que saiu eu já tinha escutado, Aqui é um canal de Ben 10, afinal de contas. O que está adianto dessa casa, véi? Vamos lá. Tudo ou nada, amigos? Tudo ou nada? Tico, bom, abriam-se-vos. Boileiro! Pagam o princípio e esponja-vos. Acho que eu vou só esperar aqui, enquanto o caboclo faz trabalho, véi. Não era bem ali que eu queria que você tacasse, mas... Queria focar o portão ali, eu agradeceria. Peraí, quem está com dificuldade? Vem, cheguei aqui. O portão caiu e a gente vai com tudo, hein... Aqui o espringado estava procurando... Fome! O que eles vão procurar? Est criteria? Peraí? Enquanto o portão cair... No portão cair, é um barulho... ...e o gol que está procurando. Ah, agora eu vou comer amigo O objetivo era só entrar O exército muscovita destruiu uma malha externa e entrou na cidade No coração da capital estava o brilhante símbolo de independência de Novgorod O Simo Vete Ivan pretendia tombar Maravilha? Deve ser Deu um bagunça turbando rápido, gente Vamos deixar aqui fazer uns cavalos que eles chegam no combate mais rápido Tira essa parada de recrutamento, os caras recrutaram em continuidade em 2 segundos Olha lá, olha lá, do nada brotou um exército ali, mano Do nada, mano Dá save, dá save Deu outra sessão de muralha para quebrar aqui, provavelmente tem mais um... Bom dia, tira a caída do Ferreira Eita, pô Eita, pô Pô Eita, pô Eita, pô Eita, pô A água Eita, pô O carro foi, beleza, adentrou, adentrou. Vou dar mais uma sessão para ela ter mais espaço para o poder de parada. Agora vai, maluco. Vai, vai, sem medo. Para de atacar a casa, meu, os caras estão se batando na frente ali. Estão se batando na frente ali. Estão se batando na casa. O grande sino verde de Novgorod tocou pela última vez, soando o fim da independência da república. Está lá. Novgorod foi não broxente pelo dicionário do Google que o certo é broxente. Novgorod quer dizer broxente aqui? O que? 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 O Tchau, tchau.